O que é a terra urbana? O que é o condomínio em cima de área de manancial, a gente tem feito um monte de coisa errada, mas não é culpa de ninguém, é culpa de que é o motor econômico que está mandando e a gente não está criando instituições que regulem isso, e isso é governança. Tem gente poderosa que não tem interesse de que seja revelado quem é dono do que no país, quem é dono de terra, aonde, como, quem especula com terra, porque tudo isso vai aparecer quando a gente tiver um bom cadastro. Quem grila a terra, quem ocupa, a gente chama de land grab. Por exemplo, a gente viu agora recentemente que uma boa parte, vamos dizer, através do CAR, que é um cadastro novo que foi criado, eu não me lembro mais o número, mas tem muita gente que fala que a terra é sua, e a gente sabe que a terra é, por exemplo, terra indígena, ou terra de unidade de conservação, ou outra coisa. Então, assim, daqui a um pouco, eu acho que a gente vai começar, na hora que a gente tiver um bom cadastro, vai começar a sentir essa pressão.